Não sei se vocês acompanharam a grande polêmica da última semana no meio esportivo brasileiro. Tá ligado no Joel Jota? O cara foi nadador da seleção brasileira e, quando parou, virou referência como produtor de conteúdo, falando sobre hábitos, alta performance, rendimento. Até pela afinidade com o tema, Joel foi convocado pelo Comitê Olímpico para ser um dos mentores do time Brasil nos Jogos de Paris, que começam no dia 26 de julho. Acontece que os próprios nadadores da equipe se rebelaram contra a escolha e detonaram o cara publicamente. O motivo? Joel teria inflado seus feitos, dado uma valorizada no currículo para ganhar autoridade como influenciador. Quem garante isso é Joana Maranhão, oito vezes medalhista nos Jogos Pan-Americanos, e Bruno Fratos, medalha de bronze em Tóquio 2020. Aí, em meio à repercussão negativa, Joel acabou renunciando ao papel de padrinho da delegação. Eu não entendo muito de esportes olímpicos, mas se houvesse um time Brasil no MMA, Paulo Borrachinha seria um bom candidato a mentor. Porque, sinceramente, não me recordo de um lutador nosso tão alinhado e valorizado pelo UFC como ele. Nem ex-campeões, recordistas históricos tiveram tanto poder de barganha em situações compatíveis. Quando trago o retrospecto recente do Borrachinha aqui, o pessoal, por algum motivo, acha que eu não gosto dele. Mas não, é só informação. Pelo contrário, além de um lutador formidável, acha o cara um baita personagem, que entende o jogo da atenção melhor do que 99% dos lutadores. É exatamente por isso que ele está nessa posição atual. E qual é a posição? Ele não tem uma única vitória com alguém que tenha contrato com o UFC. Não estou nem falando de top 15, top 10, top 5. Borrachinha não venceu nenhum dos quase 700 funcionários que Dana White tem hoje. Nos últimos sete anos, o mineiro teve o braço levantado quatro vezes, incluindo três atletas já aposentados do MMA. Uriah Hall, Johnny Hendricks e Luke Rockhold. Ele não produz nocaute ou finalização desde 2018. E ainda é dono de uma das piores frequências do MMA. Menos de uma luta por ano desde esse mesmo 2018. Borrachinha também passou por negociação pública litigiosa no episódio da renovação contratual. Dez entre dez atletas nessa situação teriam sido no mínimo escanteados. Mas não Costa, que segue recebendo as melhores oportunidades possíveis. Não acredita? Vamos lá. Depois da pior atuação da carreira, a derrota para Israel Adesanya, ele foi casado com dois top 3, Robert Whittaker e Jared Canonia. Segundo o site Stopology, essas lutas não aconteceram por motivos relacionados ao Borrachinha. Ou algum problema físico ou lance contratual. Depois veio o italiano Marvin Vettori, outro ex-desafiante número um. Para quem não lembra, essa luta precisou ser com 93 quilos, porque o brasileiro ficaria muito longe de bater o peso. Ele perdeu e foi agraciado com Luke Rockhold, ex-campeão bem conhecido já em final de carreira. É o melhor custo-benefício do mercado, a boa e velha troca de guarda. Deu bom e na sequência ofereceram Hansat Kimaev, naquele momento o lutador mais popular da categoria, porque o Izzy estava afastado. Vocês lembram, Paulo pegou a infecção braba no cotovelo e não pôde comparecer. Quer outro voto de confiança? Robert Whittaker, ex-campeão, o terceiro melhor peso médio da história. Derrota decisiva que fez Borrachinha despencar para a sétima posição no ranking. Aí achei que ele fosse começar a perder prestígio, aceitar desranqueados para se reeguer. Mas nada disso, foi o contrário. Dana White casou Borrachinha com o número um do ranking, o super popular ex-campeão Sean Strickland. Ou seja, ele perdeu para o Whittaker, na prática, caiu para cima. Pegou alguém ainda mais ranqueado. Detalhe um, para essa luta acontecer, tiveram que turbinar a bolsa do Strickland, que inicialmente havia dito não. Detalhe dois, eles farão a luta co-principal do UFC 302, pay-per-view do dia 1º de junho, 5 rounds que conta com o lutador número um peso por peso, Zilamah Rachev. Ou seja, Borrachinha foi o prato co-principal do UFC 298, e será novamente do 302. Se vencer o número um do ranking, considerando que o vencedor de Adesanya versus Duplessis vai pegar o vencedor de Hansard versus Whittaker, é papo do Borrachinha ter o title shot só esperando. Então a grande pergunta passa a ser, por que o brasileiro está sempre nas bocadas? Por que a dona White acha ele bonito, simpático, agradável? Não, porque Borrachinha atrai interesse, seja do hater ou do simpatizante. Para quem não acompanha a cena gringa, não tem uma semana em que ele não esteja em evidência nos Estados Unidos. Seja por roubar a comida do pobre Mirab do Vale Chiville no Instituto de Performance, firmar parceria com o bizarro bodybuilder Michael Hearn, de quase 60 anos, que parece um quenho humano para vender seu suco secreto, ou até pressionar a Strickland publicamente revelando que ele negou a luta. A real é que num meio onde 95% dos atletas são inertes no jogo da influência, Borrachinha nada de braçada. Fora isso, sempre que pisa no octógono, entretém, tira emoção, é jogo franco. A luta com o Adesanya foi a única exceção. Contra o Romero foi tiroteio maluco, o Marvin Vitória apanhou bastante também, Robert Whitaker terminou o primeiro round semi-nocauteado e por aí vai. Até a luta com o Rockhold, que foi mais morna, marcou pela cena do veterano esfregando a cara ensanguentada nele. O fato de ter levado a renovação de contrato até o limite também pesa a seu favor nesse momento. Como o Dana White precisou pagar mais para não perdê-lo para a concorrência, o custo do Paulo praticamente o proíbe de fazer Fight Night no Apex, sem bilheteria e sem PPV ou a venda. Por ter ficado caro, ele tá meio destinado a lutar em palco grande, e isso aumenta suas chances de encontrar adversário notório. Claro, é uma faca de dois gumes, essa moral não vai durar para sempre. Se não conseguir vencer, perder para o Strickland também, esse custo alto passa a jogar contra. Com quatro derrotas em cinco lutas, Paulo vai correr algum risco sim. Lá na Stake.com, o brasileiro é bem zebra. Nesse instante, paga R$2,80 para cada um apostado em caso de vitória, enquanto o Strickland paga apenas 1,44. Não sei se é para tanto. Sim, Strickland não cansa, é maratonista e imprime ritmo intenso desde o início. Mas o brasileiro é mais forte, tem arsenal mais vasto, chuta muito bem e pode machucar o americano. Meu ponto é que não se discute muito com o resultado. Ame ou odeie, borrachinha é um puta case de sucesso quando falamos de lutador moderno. Alguém que usa a comunicação de massa para otimizar as próprias chances, fazer o máximo possível dentro da pequena janela de oportunidade que tem. Papo sério, se eu fosse atleta, ao invés de criticar, prestaria atenção, tomaria nota. Porque tem gente vindo de nove vitórias seguidas que não tem a agenda dele. Mas claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, vocês acham que borrachinha poderia trazer algumas lições valiosas para o atleta brasileiro, principalmente o que quer entender o estilo de humor, o que demanda o público americano? Ou é coincidência, timing que está ajudando o cara de alguma forma? Comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Deixe o like, por favor, que ajuda bastante a gente a circular pelo YouTube. E claro, não perde o podcast dessa semana. Eu, André e Carrano, debatemos a reta final da carreira de Alex Poitain. Ele tem mais algumas rodadas e o que ele deveria focar e fazer nessas últimas rodadas. E logo, peso pesado, focar no Magomed Ankalaev e fazer uma terceira coisa. Ficou bem legal o papo, bem jocoso, como sempre. Você clica no link aqui do lado e confere. Ou nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify está lá também. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.